Lá vai, Tio Supério, eu vou dar uma ioba firme na tropeada Lá vai, Tio Supério, eu vou dar uma ioba firme na tropeada Eu tenho dez mil metralhadoras, já botei armadilhas pra todo lado Só cai aquele cantador que fala mal de todo mundo Nunca se deu valor Só cai aquele cantador que fala mal de todo mundo Nunca se deu valor Não vai, Tio Supério, eu vou dar uma ioba firme na tropeada Não vai, Tio Supério, eu vou dar uma ioba firme na tropeada Eu tenho dez mil metralhadoras, já botei armadilhas pra todo lado Só cai aquele cantador que fala mal de todo mundo Nunca se deu valor Só cai aquele cantador que fala mal de todo mundo Nunca se deu valor Não vai, Tio Supério, eu vou dar uma ioba firme na tropeada Não vai, Tio Supério, eu vou dar uma ioba firme na tropeada Não vai, Tio Supério, eu vou dar uma ioba firme na tropeada Não vai, Tio Supério, eu vou dar uma ioba firme na tropeada